Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Plano deve manter cobertura de recém-nascido internado após 30 dias, mesmo sem vínculo contratual direto. Mãe que não tem guarda do filho deverá continuar presa. E mais, ministra Maria Tereza de Assis Moura será a próxima presidente do STJ. O STJ Notícias começa agora. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu o liminar de primeiro grau da Justiça do Distrito Federal que havia determinado a interrupção do processo de retirada de uma empresa do cartódromo localizado no Autódromo Internacional de Brasília. Ele concluiu que ficou demonstrado dano urbanístico. Mais informações com a repórter Jéssica Castro. A desocupação do cartódromo foi requerida por meio de ação popular contra o Distrito Federal e a Agência de Desenvolvimento Local, a Terra Cape, sob a alegação de que a não efetivação da medida significava omissão lesiva aos cofres públicos distritais. Um dos ocupantes do cartódromo pôs embargos de terceiros, nos quais o juízo de primeira instância concedeu liminar para suspender a ordem de remoção de pessoas e demolição de edificações referentes a uma empresa de carte. O governo local e a Terra Cape requereram que a medida fosse suspensa até o julgamento do recurso, mas o Tribunal de Justiça do DF indeferiu a suspensão. O governo do DF e a Terra Cape ajuizaram o pedido de suspensão da liminar no STJ, alegando grave lesão à economia e à ordem pública, porque impediria a regularização urbanística do local, cujos gastos previstos superam os R$ 70 milhões. Segundo o ministro Humberto Martins, a ocupação irregular do cartódromo pelas empresas operantes do espaço foi reconhecida pelo Tribunal de Contas do DF e elas foram notificadas, o que embasa a necessidade de adoção de medidas de desocupação integral do Autódromo Internacional de Brasília. A determinação do presidente do STJ vale até o trânsito em julgado do processo principal, que tramita nas instâncias ordinárias. O presidente Humberto Martins também suspendeu o liminar que obrigava o DF a apresentar plano contra a venda de fogos e artefatos pirotécnicos em apenas 30 dias. A discussão veio à tona porque em 2020, uma lei distrital proibiu o uso de fogos de artifício barulhentos e entidades protetoras de animais verificaram que as regras não estavam sendo cumpridas. O juízo da Vara de Meio Ambiente do DF deferiu o liminar para obrigar o governo a apresentar um plano de providências sobre o assunto em 30 dias. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a liminar. No pedido de suspensão de liminar no STJ, o DF alegou que não há norma federal de cunho ambiental em relação à vedação à posse, à comercialização dos produtos e qualquer proibição nesse sentido atenta contra decreto federal que autoriza a fabricação, o comércio e o uso dos artefatos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu suspensão da liminar verificando lesão à ordem pública, quando o judiciário impõe ao Executivo uma obrigação em prazo considerado insuficiente. E a Corte Especial recebeu denúncia contra desembargador acusado de favorecer empresas de ônibus. Por unanimidade, a Corte Especial decidiu receber denúncia contra o desembargador afastado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mário Guimarães Neto, pelo suposto recebimento de vantagens financeiras em troca de decisões favoráveis a empresas ligadas à Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. As investigações que levaram à denúncia do Ministério Público Federal tiveram origem em desdobramentos das operações Descontrole e Quinto do Ouro. Mário Guimarães Neto se tornou réu pelos crimes de corrupção passiva qualificada em concurso de pessoas, evasão de divisas em concurso de pessoas e em continuidade delitiva e lavagem ou ocultação de bens em concurso de pessoas. A defesa alegou, entre outras teses, violação ao princípio do juiz natural. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, considerou que o Ministério Público Federal demonstrou a presença de indícios mínimos sobre a materialidade dos crimes e a autoria. Segundo a relatora, a ação penal e as operações policiais tratam de delitos de corrupção ativa e passiva praticados em um mesmo contexto fático. E a acusação de que o desembargador recebeu vantagem indevida dos dirigentes da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado tem inegável conexão intersubjetiva com as vantagens indevidas supostamente distribuídas por esses dirigentes a outros agentes públicos com base no artigo 76 do Código de Processo Penal. Assim, a Corte Especial prorrogou por um ano o prazo de afastamento do desembargador e rejeitou embargos de declaração da defesa contra a decisão que afastou o acusado do exercício do cargo. E a segunda turma considerou que participação da União não é obrigatória em ação que trata do fornecimento de medicamento. Entenda. Na origem, o Tribunal de Justiça de Goiás extinguiu sem resolução do mérito mandado de segurança impetrado contra ato do secretário estadual de saúde em virtude do não fornecimento do medicamento linagliptina, registrado na Anvisa, mas que não consta na lista do SUS. No acordo, o Tribunal Goiano apontou com base no tema 793 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal a necessidade de inclusão da União no polo passivo, o que não seria possível por se tratar de mandado de segurança. A relatora do recurso no STJ, a ministra Suzete Magalhães, lembrou que o STF, ao apreciar o tema 793, fixou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas ações que buscam uma prestação na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Na ocasião, acrescentou à relatora, o STF entendeu que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere nos deveres do Estado, sendo uma responsabilidade solidária dos entes federativos. Por isso, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Como o mandado de segurança não chegou a ser processado na origem, a segunda turma deu parcial provimento ao recurso ordinário para anular o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo das ações que tratam do fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS e determinou o retorno dos autos para que seja dado regular processamento no mandado de segurança. Já a sexta turma confirmou decisão que negou progressão especial de regime à mãe presa que não tem guarda do filho. Samanta, ela já estava sem a guarda da criança há algum tempo, né? É isso mesmo, Kátia. De acordo com os autos, a mulher estava sem a guarda do filho, menor de 12 anos, há 3 anos, e inclusive entregou a criança para morar com a avó paterna após o pai ser morto numa perseguição policial. Além disso, antes de ser presa, fez poucas visitas ao filho. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve decisão do juízo de execução que revogou a progressão especial de regime de cumprimento de pena à presidiária que foi condenada por tráfico de drogas. Em habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública alegou que o judiciário não pode criar essa restrição porque a lei não condicionou a progressão especial ou a manutenção da guarda da criança. A sexta turma, por maioria, denegou o habeas corpus, ressaltando que o fato do menor estar sob os cuidados da avó é fundamento idôneo para justificar a não concessão da progressão especial. O plano de saúde deve manter cobertura de recém-nascido internado após 30 dias, mesmo sem vínculo contratual direto. A decisão é da terceira turma. O colegiado manteve acórdão que determinou a uma operadora de plano de saúde a cobertura assistencial para um recém-nascido submetido à internação que ultrapassou o 30º dia do seu nascimento, ainda que ele não tenha sido inscrito como beneficiário no contrato. No caso em julgamento, a mãe é dependente do plano de saúde e logo após o parto, o recém-nascido foi submetido a uma cirurgia cardíaca e precisou de internação por período superior a 30 dias. A mulher ajuizou a ação contra a operadora para manter a cobertura até a alta. O pedido foi deferido em primeiro grau e confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a terceira turma entendeu que, apesar de a lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a cobertura sem inscrição apenas para os primeiros 30 dias após o nascimento, deve ser resguardado o direito dos beneficiários que estejam em tratamento ou internados. A relatora ministra Nancy Andrigue avaliou ainda que a solução que atende a ambas as partes é assegurar à operadora o direito de recolher as quantias correspondentes às mensalidades da categoria, considerando-o menor como se fosse inscrito durante todo um período em que foi custeada a assistência à saúde. A ministra Maria Tereza de Assis Moura será a próxima presidente do STJ. O vice-presidente será o ministro Og Fernandes. Vamos ver como foi a sessão do pleno que elegeu os ministros para o bienio 2022-2024. Em sessão do pleno do Superior Tribunal de Justiça e por aclamação, a ministra Maria Tereza de Assis Moura foi eleita a nova presidente do STJ e o ministro Og Fernandes, o vice-presidente da Corte, para o bienio 2022-2024. Eles também irão assumir o comando do Conselho da Justiça Federal. A ministra Maria Tereza, atual Corregedora Nacional de Justiça, é ministra do STJ desde 2006. Mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, tem especialização em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Coimbra, em Portugal, e integra o Conselho Consultivo da Rede Mundial de Integridade Judicial da Organização das Nações Unidas. No STJ, atuou e presidiu a sexta turma e a terceira sessão, além de integrar a Corte Especial desde 2011. Ocupou ainda os cargos de diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, de Corregedora-Geral da Justiça Federal e de vice-presidente do STJ. Maria Tereza também foi ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. Já o novo vice-presidente, ministro Og Fernandes, se formou em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Ministro do STJ, desde 2008, integrou a terceira sessão e a sexta turma, foi membro da Comissão de Regimento Interno do Tribunal e Corregedor-Geral da Justiça Federal. Atualmente, Og Fernandes compõe a Corte Especial, a primeira sessão e a segunda turma, integra o Conselho de Administração e preside a Comissão de Documentação do Tribunal, além de ser diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. A posse dos ministros nos novos cargos acontecerá em agosto. Na mesma sessão, foram escolhidos para o cargo de Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, para a direção da INFAM, o ministro Mauro Camp Belmarx e para o cargo de diretor da revista do STJ, foi eleito o ministro Raul Araújo. Na mesma sessão do pleno, foi realizada a indicação de quatro desembargadores federais que vão concorrer a duas vagas de ministros da Corte. Os ministros presentes realizaram ainda a votação que resultou na lista quádrupla a ser enviada para o presidente da República, com os indicados a ingressar no STJ, nas vagas dos ministros aposentados, Nefe Cordeiro e Napoleão Nunes Maia Filho. Compõe a lista de indicação os desembargadores federais, Massude Azulay Neto, do TRF2, Ney Belo, do TRF1, Paulo Sérgio Domingues, do TRF3 e Fernando Quadros, do TRF4. Os dois nomes escolhidos pelo presidente da República, dentre os quatro desembargadores da lista, serão encaminhados ao Senado Federal, que vai submeter os candidatos a uma sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Após a aprovação na comissão e no plenário da Casa Legislativa, os indicados serão nomeados pelo chefe do Executivo e tomarão posse em sessão solene do STJ. E o nosso programa fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri